Tudo fácil, ficou fácil de você começar uma criação, de você montar um plantel, de você selecionar, tem vários criadores, são raças diferentes, o criador Zé, ele nunca pode falar que ele tem o banco genético pronto, ele vai ter que estar sempre renovando, porque senão ele fica para trás, vamos supor, eu acho que eu tenho os melhores curiosos, melhor fêmea, mas eu não posso esquecer o meu amigo, o Jaime, o Daniel, o outro lá de Goiás, algum de Minas, eu vou ter que estar sempre acompanhando a criação dele, porque vai ter uma sementezinha lá, uma mudinha que eu vou precisar dele, que aquilo ali está dando certo, opa, vou lá buscar, você entendeu? Então, o criador, para ele não parar no tempo, ele está constantemente adquirindo alguma raça diferente. Pessoal, vocês que estão aqui no nosso chat, vocês podem mandar superchat com pergunta para o Brás, para o meu amigo Sérgio Almeida, para o Ricardo e para os outros que vão chegar por aqui, vocês podem fazer o uso do superchat, isso vai ajudar aqui o canal financeiramente falando, e eu vou ficar muito feliz aí de ver vocês aí mandando 50 conto de chat, mandando 10 reais de chat, eu sei que se vocês se animarem aí e começar a mandar de 100 para cima, eu vou ficar muito feliz aqui, vou bater palma, vou ficar muito contente. Bom, brincadeiras à parte, mas vocês podem sim fazer o uso do superchat, como eu estou falando, e depois que esse vídeo estiver depois do ao vivo, vocês podem também, presta atenção que essa informação é muito, muito importante. Depois do vídeo estando no ao vivo, depois que passar o ao vivo, vocês podem colocar o like, coloque o like nesse vídeo, também comentem nesse vídeo, eu quero que vocês comentem a respeito da fala que o Brás vai fazer, eu quero que vocês comentem a respeito da fala que o Sérgio Almeida vai fazer, que o Ricardo vai fazer, então vocês devem assistir o vídeo e comentar, porque isso vai nos dar um feedback, vai nos dar aqui um determinado, uma determinada noção do que é que vocês estão achando do nosso trabalho. Pessoal, o seguinte, mais um recado que eu quero passar para vocês, para a gente seguir aqui, que eu quero ver o que o Sérgio Almeida tem para dizer, eu também quero ver o que o Sérgio Almeida tem para nos dizer, e o último recado que eu quero passar aqui para vocês é referente a vocês entrarem aqui, agora, ao vivo. Presta atenção, entrem aqui, agora, ao vivo. Como está? Como está?